Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem aqui hoje é do canal do Cronosfera. 5 cenas mais épicas de One Piece, acabou de sair aí no canal dele, no lançamento de sábado, eu tô gravando aí pro domingo pra vocês. Também é bem interessante que ele fez parte lá no Flow, agora recentemente o Guto, e eu não assisti ainda, mas eu vou pretender assistir, só tô comunicando aí pra quem não saiba, porque é interessante ver, né, vamos ver que tipo de coisa ele comentou lá, se é num canal de anime no Flow, deve ter comentado lá muita parada sobre esse tipo, deve ser bem interessante, vou dar uma olhada depois lá também. Então, vamos ver galera, quais são essas cenas épicas que ele vai falar aí sobre One Piece, se vocês estarem gostando do seu like aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, atirar o sininho pra receber as notificações, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Esse é o primeiro óculos na vida que eu já comprei, que eu fiquei meio triste quando ele chegou, porque ele assim, o pessoal meio que projetou ele não considerando, né, que alguém tem olhos pra usar, e aí você bota ele no olho, ele meio que fica no outro olho, tem que usar aqui na ponta do nariz. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera, mais um vídeo pra gente falar sobre One Piece, vocês pediram demais... É que na verdade isso daí dá óculos, né? Eu acho que ninguém num dia a dia usa um bagulho desse. É se a gente falar... Ah, Guto, pelo amor de Deus, faz muito tempo que a gente não fala sobre cenas, cenas épicas de One Piece, vamos lembrar aqui de alguns momentos, que nos deixaram arrupeado até o último fio depois da vinheta. Como eu fiquei bastante tempo sem fazer esses vídeos, já que eu não sabia exatamente como eu organizaria essas listas, né, seria por ordem cronológica, seria por personagens, seria... Ah, eu decidi fazer do jeito que vem na cabeça, fazer sobre as cenas aqui. Ah, pensei nessa cena, tá bom, vamos falar sobre ela. Então já deixa nos comentários várias outras cenas, que a gente vai fazer partes infinitas disso aqui, porque One Piece tem cenas infinitas, épocas, e dá pra fazer vídeos até... Até depois que vai acabar One Piece, né, na verdade. Vamos começar por ela, indo ali diretamente pro arco de Skype um pouco antes... Mano, falando nisso, cara, o One Piece vai ser um... É um canal que, tipo, é um canal não, é um anime, que mesmo quando ele acabar, vai ter conteúdo praticamente pro resto da vida pro YouTube. Porque, cara, tem maluco aí que faz conteúdo, tipo, de vários animes que já acabaram, olha, há mais de 10 anos, irmão. E os caras tão aí até hoje criando conteúdo sobre o bagulho, e o negócio é, tipo, 3, 4, 5 vezes menor que o One Piece. Então, tipo, tu imagina tudo de conteúdo que vai ter pro resto da vida praticamente. Antes de subirmos pra Ilha do Céu, temos Jaiya, no confronto entre Rufy e Berna. O momento final desse confronto, ele só é aquele hype absurdo por conta de tudo que foi mostrado antes. A gente tem o Rufy indo no bar pedindo informações sobre a Ilha do Céu, todo mundo dando risada dele. O pessoal dos piratas do Bellamy acabando com ele, com os ouros, fulhambando todo mundo, metendo porrada, jogaram pra lá e pra cá. Eles saíram tranquilos. Até aí, tudo bem, o Rufy não se revoltou, porque eles estavam dando risada dos objetivos dele. Caralho. Mas aí o pessoal do Bellamy se envolveu com o véio do Oro e com os amigos macacos, e aí a coisa ficou diferente. Ficou diferente porque mexeram com pessoas. Co... Cozão? Vixe! Então o Rufy vai pra cidade pra tirar a satisfação. Fica lá o Bellamy de novo, dando risada da cara dele, dando risada que ele tem não sei quantas de recompensa. Pulando pra tudo quanto é lado com os pezinhos de mola dele. Falando que ele sequer sabe dar um soco. Ahahahah! Tim, cara! Então, temos um momento fatídico. Ah, aquele soco pra baixo, né? Ahahahah! É, esse momento é muito marcante. É um soco tão gostoso, é um soco que você sente. Você fala, meu Deus do céu, eu dei esse soco. Você sente a textura do rosto do Bellamy nos seus pincos. Enquanto o Rufy tá ali, abaixado, sentindo o poder, sentindo a força que ele acabou de aplicar. E todo mundo, pianinho, só percebendo a tremenda burrice que eles estavam comendo. Fata. Deu ruim que... Nosso querido cozinheiro não podia ficar de fora, então vamos comentar aqui de uma cena que reace suas capacidades, suas características e suas poses. A gente tem ali, na própria Ilha do Céu, depois que eles subiram, estão lá resolvendo um monte de treta. E eles estão lutando contra quem? Contra Enel, que é Deus. Todos os poderes de trovão, praticamente onisciência por conta do Haki dele, ouvindo toda a ilha e tudo mais. Um nível completamente diferente de todo o mundo que está colocado ali. Cara, deu ruim. E aí, pessoal, fazendo tramói, ele fala... Não, meu amigo, aquele cara ali tem que mandar um trovãozão na boca dele. Aquele tipo de golpe que é hit kill, aquele negócio que o pessoal não quer levar. Não quer levar um trovãozinhozinhozinhozinho do céu e pá, acabando com você. Liga Totoro. Mas aí o Sanji acaba recebendo. Uuuuuh... Tá, ele... Brabo. E aí ao invés de entrar em desespero, ao invés de cair no chão chorando, ao invés de cair no chão estremilicando, a língua contorcida... Ele agradece, porque... Ele conseguiu acender o cigarro. Hehe. Foda, foda, foda. E nesse momento, a gente fala, meu irmão, o Sanji, o cara tá ali. Acabou de levar um choque. Pode cair duro no chão morto? Pode. Pode. Hahaha. Hã? 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 Deu com a mitagem. Eu gosto muito ali de One Piece, que eles vão introduzir finalmente um personagem que a gente sabe que existe, que a gente ouve as histórias, que a gente tem expectativas gigantescas, que é o Kaido. E nesse momento, a gente tem ali o cara falando, falando um monte sobre uma certa criatura, né? Dando as características. O cara que tentaram matar não sei quantas vezes. Olha, não é... Não é que isso seja, como eu posso dizer, um demérito. Mas... Essas formas de assassinar ele são básicas pra assassinar o Yonko, levando em consideração tudo o que eles conseguem aguentar, né? Esse nível de poder, essa galera que tá próximo desse nível. Eu percebo que essa parada de uma corrente é fácil deles quebrar, ainda mais pra uma pessoa pesada como o Kaido é. Uma gilhotina ser quebrada quando bate nele é fácil de não cortar o pescoço dele e se quebrar por causa da resistência que eles têm da pele, do corpo e tudo mais. Acho que não são coisas tipo, nossa, como é resistente o Kaido, tá ligado? Pelo menos por essas duas situações que ele comentou aí. O cara que é gostoso, o cara que tem chifre, o cara bonito, não sei o quê. Dando várias características sobre o sujeito. Porque o que me parece, vendo as pessoas tentando assassinar ele dessa forma, é que eram aqueles marinheiros... Como é que fala? Aqueles que estão lá só pra morrer, sabe? Que nem Marina Ford, aquela cambada de marinha que saiu voando quando o Barba Branca mexeu a espada dele. Saiu todo mundo voando, parece que era esses aí que estavam atacando o Kaido por causa que, tipo, quem que capturaria a fé, o Kaido, e mataria dessa forma? Um Akaidu da vida, um Garpe da vida, não faria esse tipo de coisa sabendo que não iria dar certo. Vai mostrando detalhes, vai andando com a câmera, e aí você fica, tá, e aí, o que ele tá querendo mostrar? Qual que é a conclusão desse monólogo aqui da situação? E aí cita que ele tentou se matar não sei quantas vezes. E ninguém consegue matar ele de... Até o pulo dele é uma coisa simples se parar pra pensar, lá daquela altura toda que ele pulou. Primeiro que, se eu não me engano, depois de uma certa altura, não muda a questão, digamos, ali do... A velocidade se torna a mesma, né? Depois de uma certa altura caindo, a velocidade que tu cai sempre vai ser a mesma. Mas mesmo que não levesse em consideração e considere que a velocidade sempre aumente, supondo isso que não se leva a física em consideração e se leva só ao que tá no anime, ainda assim não é uma coisa grande coisa, né? Os caras são lançados, destroem paredes gigantes, porque levam socos, levam socos, tipo, poder de uma bazuca, tá ligado? Tipo, levando soco do Ruffy, levam ataques poderosíssimos, então se atirar pra se matar é uma parada até que simples, tá ligado? Pra níveis de poderes como um Kaido da vida, como o Yonkou, tá ligado? Não tem medo nenhum, não sei o quê... E aí a gente vê uma Ilha do Céu, que a gente sabe que é extremamente alta por conta de todos os arcos que a gente teve, os caras subiram, mas não sei o quê. O que você faz, cara? Vá-se, senhor! Não, cara! Aqui é uma ilha de 1 mil metros. E aí o Kaido pula dessa Ilha do Céu. Pula lá embaixo, é tipo, muitos e muitos quilômetros, e o vagabundo simplesmente se joga lá de cima, em direção à terra. E ele cai no chão, explode tudo, acaba com tudo, como se nada tivesse acontecido. E esse momento de introdução do personagem é o suficiente pra você entender o nível da força dele e entender onde ele se posiciona ali naquele universo, que é basicamente no topo. Mas uma coisa que faz bastante sentido é o fato da forma que ele tenta se matar, porque eu acredito que realmente talvez a forma que ele viu o Odeim morrendo e ainda assim sendo admirado por todo mundo que viu a morte dele, seja uma coisa que ele queira pra vida dele. E acho que uma morte, tipo, caindo de 10 mil metros de altura pulando, sei lá, seria algo interessante, talvez? Eu não acho que seria uma morte honrosa, mas é um feito, né? Pelo menos um feito pra vida, vamos dizer assim, tipo, pô, o cara pulou de 10 mil metros e não morreu. Pra vida é um feito, pra morte acho que não seria. Até porque se ele quisesse morrer, ele pularia na água, né? No arco de Marineford a gente tem um dos momentos mais épicos e mais lembrados de One Piece, um momento ali que arrepia todo mundo, até quem não sabe o que é One Piece, até quem não assistiu One Piece, até quem não faz ideia do que é anime, se assiste essa cena, que é o discurso final do Barba Branca. Ele tá ali numa situação complicada, já lutou contra todo mundo, aí a barba negra aparecendo, um monte de bandido, ele olha assim e fala, ah, Titi, você não é ele não. Você não é o cara que o Roger tá esperando. O cara que o Roger tá esperando, é o menos que o Titi, não é o homem. Cara, uma parada interessante agora, é um comentário muito avulso, sem nenhum tipo de teoria pra explicar, mas a palavra do Barba Branca é, o cara que o Gold Roger está esperando, não é você, ou seja, o cara que ele está esperando, pode ser teórico, tipo, a pessoa que Roger um dia disse que seria o que mereceria esse tesouro, não é você, e simplesmente isso, ou o Roger está lá mesmo esperando alguém. E aí começa o quê? Descer a lenha no governo, fala, ah, esses vagabundos do governo aí estão escondendo a verdade, estão com medo, estão com medo da guerra, estão com medo da revolução que vai surgir um dia e virar o mundo de cabeça pra baixo. Vocês, o governo do mundo, sempre que vem, o governo do mundo está com medo de uma enorme guerra. E aí, quando ele começa a falar isso, você vê na cara do pessoal da marinha aqui, a coisa está apertando, fala, meu irmão, ele vai falar coisa, ele vai abrir o bico, ele vai espanar aqui, a gente está fodido. Sengoku já está ali, ó, todo mundo fala, meu irmão do céu, o que vai acontecer? E ele continua a discussão, ó, pá, 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 falando, falando, falando. É, bravo. E esse momento foi montado, né, pra reverberar a voz dele, todo mundo no meio de uma guerra. Ficou em silêncio, observando aquele homem gigante, ouvindo aquelas palavras ressoarem pelo campo de batalha e a confirmação de uma talvez suposta lenda, que seria o One Piece. E isso faz com que renove a era dos piratas, com que confirme mais uma vez o sonho, o desejo e o objetivo de todo mundo e a grande revolução. O que vai acontecer no One Piece? E foi. E tem um momento aqui que eu deixei por último nesse vídeo, que ficou maravilhoso, o anime conseguiu fazer com que ele ficasse ainda melhor, e ele não é tão valorizado assim, não é uma coisa que você para pra pensar, ah, você nas épocas, Zoro fechou no braço, não sei o que. Estamos falando de Holy Cake, em que a gente tem a reunião pirata. E um dos momentos mais piratas possíveis em One Piece. Eu gosto muito dessa virada, eu gosto muito desse pequeno acontecimento ali naquele arco. Basicamente, a gente tem o Badge, que é o mafioso, com todos os estereótipos e clichês possíveis de mafioso. Pra ser o mafioso, tá ali, ah, o Capone, charutão, fumando, cartolinha, toda a gangue dele, é gangue do Badge, né? Ele é mafioso, mafioso, dos padrões que a gente conhece. E aí ele marca uma reunião com o Rufy, né? Ele tava do lado da Big Mom, mas eu conto o Rufy, inimigo. E eles marcam aquela reunião. E muda o estilo artístico. Mano. eu não sei se a cena em si ela quis transmitir a ser pirata apesar de fazer sentido mas eu sinto mais uma sensação de tipo essa parada do Capone sendo um gangster e tal essa cena imponente para pelo personagem estar nesse momento todo mundo em volta com essa parada de traição entendeu é o que eu mais sinto mais para dentro dessa parada de um gangster e tal fazendo alguma coisa do que um pirata começando a agir enquanto eles estão tendo uma reunião de máfia com fotografia de máfia é isso ó que até que se parece bastante um plano de prata por si só agora sim e deixe nos comentários outras cenas para a gente fazer mais vídeos desse aqui como sempre na prova obviamente já gravei mais alguns porque é cenas assim são boas são são bons esse tipo de vídeo é bom para você que tem aquele amigo que não gosta de one piece não achei one piece não muito episódio não sei o que eu falo irmão olha essa cena aqui você vai ter coragem não achei esse anime com essa cena aqui muitos animes muitos animes você mesmo começou a assistir por conta de uma cena então o vídeo de cena assim é bom para compartilhar manda para o povo manda para o vamos fazer um dia que o mundo inteiro achou one piece a paz mundial é alcançada vixi o papo pato pato assistir entender também né porque tchau para você é bacana bacana eu costumo dizer uma coisa interessante que é que é pede que é mano o one piece ele vai pode ser um anime sim que é um momento vai ser impactante marcar talvez a história dos animes em geral ele já marca isso de uma certa forma mas digamos de uma forma muito mais imponente a ponto de todo mundo realmente que gosta de anime já ter assistido porém isso vai depender do meu ponto de vista e aí que eu queria saber essa esse ponto de vista do final vai depender só porque porque quando chegar ao final do um pessoal final se já vai ser impactante com o mundo porque é um anime muito longo que demorou décadas é mais de mais de uma duas décadas para acabar se não chegar numa terceira década então tipo é um anime que demorou muito para acabar e quando chegar ao final dele vai ser impactante demais para a comunidade dos animes e se o final for bom vai ser uma parada tipo que vai trazer muita gente para assistir muita gente porque é aquele bagulho que todo mundo fala a partir de tal episódio vai se tornando melhor na verdade eu acho que um piso é assim não é a partir de tal episódio que ele vai se tornando melhor ele vai se tornando melhor gradativamente sempre é o que eu senti enquanto estava lendo mangá ele vai cada vez mais se tornando melhor e acredito que se o final for bom vai trazer uma comunidade imensa para assistir mas também nem uma contrapartida de se não for bom né se não for bom aí eu acho que vai diminuir e vai dar uma uma visibilidade muito pequena para ele acho que vai começar aquela galera que gosta de criar menos ele mais é criar tanto bagulho assim que todo mundo vai desanimar porque todo mundo já tem desânimo de assistir às vezes por causa do tamanho e acaba que se o final não for bom ninguém vai ter a força de vontade de começar entendeu que já é difícil de muita gente ter muito boa essa lista dele comentei outras é outro momento também que aconteceram cenas interessantes assim uma pista em centenas de cenas assim dá para perceber que ele pegou realmente cenas que veio na cabeça no momento porque foram bem aleatórias mas essas cenas aqui são cenas que eu nunca tinha visto que eu nunca tinha visto não que eu nunca tinha visto assim específico no vídeo sobre esse tipo de assunto então comente aí quando vem em algum momento ele tá até possa pensar em uma cena assim para trazer para o próximo vídeo se vocês forem gostar desse vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima falow